Dá o tap inicial, autoriza o árbitro, bola rolando na anel. E aquecer ele, não tá 100% o Lucas Moura. Então a gente já vai ficar de olho aqui em cima, ele tá bem no cantinho da imagem, agora o Alisson tá caído ali na lateral do campo. Ele deu uma arrancada aqui já na primeira posse e eu não sei se ele olhou agora pro banco, o André Hernandes, jogo pro time do São Paulo. Vou te falar se ele tava mal ali com aquela arrancada. Ó o lançamento pro Caleri, Cássio! Choque com o Caleri. Tá tudo bem, né? Aí levou numa boa o choque por ali o Cássio. E aí, Souza, alguma opção, lógico, perdeu o Lucas, não tem, não é, nem um pouco bom, mas alguma opção seria melhor aí pro encaixe do jogo? Eu, canalice, vem bola na frente, chegou o Jonathan Caleri, não tinha nenhuma opção na área, ele resolveu conosco aqui na KZTV. Olha lá, olha lá, olha lá, rapaz, o Rafinha pedindo pro, pedindo não, né? Mandando o Romero calar a boca. Sautorizada, rato, perna esquerda, levantou a marca do pênalti, Arboleda subiu. Luciano, pra fora! Luciano teve uma excelente oportunidade pro São Paulo! O toque de cabeça, o Diego e o Arboleda subiram, Luciano, em condição legal! Souza, primeira grande chance do jogo é do São Paulo. Fausto Vera, Fausto segurou, deu pro Rorras, boa bola, Rafael! Lançamento pro Caleri, dominou, botou na frente, tá na cara do gol, Jonathan Caleri! GOOOOOOOL do São Paulo! Caleri! E é um golaço, é um gol de centroavante! O lançamento espetacular vindo lá de trás! Ele domina, bota na frente, desloca o goleiro Cassi e faz um pro...